Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A mensagem de hoje está em Colossenses 3, versos 1 e 2, que diz assim, Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Esse é um texto muito importante, ele diz que se você já ressuscitou com Cristo, deve buscar as coisas do alto. O que significa isso? Significa que se você já foi batizado, se você já entregou sua vida a Jesus, se você já nasceu de novo, se você já é um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus, você deve buscar as coisas do alto, ou seja, do céu. Deus está dizendo que é importante, é fundamental, é vital que busquemos as coisas do alto, onde Cristo vive. E o verso 2 fala assim, pensai nas coisas do alto. Quer dizer, nós temos que buscar as coisas do céu e pensar nas coisas do céu. O nosso problema é que muitas vezes nós buscamos as coisas materiais, as coisas terrestres e pensamos mais nas coisas terrestres e materiais. Aí está a tragédia humana. Por isso, talvez, você não consegue se firmar, não consegue realmente conquistar, não consegue ser feliz. E talvez você esteja tentando alimentar as duas naturezas, a natureza espiritual e a natureza carnal. Talvez você esteja tentando buscar as coisas do alto e buscar as coisas, os prazeres desta vida. Talvez você esteja tentando buscar as coisas espirituais e as coisas também materiais. Claro, é importante buscar as coisas materiais, mas dentro do contexto certo. E não colocar os bens materiais em primeiro lugar. Não colocar as coisas desta vida em primeiro lugar. E tem um detalhe, tem coisas desta vida que são corretas, que são boas para nós cristãos, mas tem algumas coisas que são maléficas, que não são corretas e que nós não deveríamos nem tocar, nem fazer e nem pensar. Portanto, aquilo que é errado, você deve eliminar totalmente. E aquilo que é certo, deve fazer com moderação. Mas as coisas de Deus, você deve buscar em primeiro lugar. As coisas do alto, pensar nas coisas do céu, buscar as coisas do céu, ler mais a Bíblia, orar mais, ir mais à igreja, louvar mais a Deus, ser mais verdadeiro, ser mais honesto, ser mais obediente, ser um servo fiel ao nosso Deus. Se você fizer assim, será muito abençoado, muito abençoada e mais feliz. Amém.